Música Gaúcho de São Borja, Ipsen Pinheiro é jornalista, advogado e promotor de justiça. Foi eleito vereador de Porto Alegre em 1976, deputado estadual em 1978 e deputado federal em 1982, sempre pelo PMDB. Foi presidente da Câmara dos Deputados durante o processo de impeachment de Fernando Collor. Atualmente é deputado estadual, presidente do PMDB Gaúcho e membro do Conselho do Esporte Clube Internacional. Uma avaliação histórica e política e sociológica da origem da força política de São Borja, eu acho que tem a ver com a região, os sete povos das missões, ali está uma matriz fundamental da nossa história. Ali naquela região o Rio Grande virou o Brasil, isto em 1750, quando nós éramos colônia de Portugal. A opção da colonização rio-grandense tem muito a ver com esta região e ali também, além disso, no século XVII, XVIII e XIX, o modo da produção da riqueza tinha um eixo fundamental na pecuária. Então, aqueles campos de qualidade e espontâneos têm a ver também com a prosperidade da região. Então, essa região das nossas duas fronteiras e da campanha, ela comandou o Brasil, pelo menos na parte final do século XIX. Na verdade, eu tenho duas cidades natais, São Borja e Porto Alegre. A cidade natal é a do registro do nascimento, né? Então, oficialmente, São Borja. Mas eu considero um registro de nascimento a eleição como vereador. Quando você sai vereador de um município, você é adotado afetiva, legal e oficialmente por aquela cidade. Eu fui vereador de Porto Alegre duas vezes, em momentos distintos. Essas duas vezes, separadas, essas duas vezes por mais de 30 anos, eu fui vereador mais votado da cidade. Então, eu considero isso certidão de nascimento. Tenho duas cidades natais e vivo em Porto Alegre desde a infância. Vim para cá com oito anos, se não com políticos com carreira convencional. Porque todos nós somos desafiados todos os dias por questões técnico-jurídicas, questões legais. Hoje, então, quem discorda de qualquer coisa diz logo que é inconstitucional. Então, eu acho, mas isso também se aplica à economia. Uma formação básica em economia também descortina horizontes novos. E na atividade jornalística, você não pode entender de tudo, claro que não. Mas você também não pode ficar especialista em coisa alguma. Então, você tem que ter para o exercício do jornalismo uma noção instintiva do que é informação e do que interessa às pessoas. Mas um mínimo de formação em algumas áreas, até para avaliar a qualidade ou a relevância da informação. Na minha atividade, o jornalismo surgiu também como uma vocação vinculada à própria política. Essas três vertentes estão na minha vida desde sempre. O futebol, a política e o jornalismo. Dessas três, a vocação mais tardia é o jornalismo, que veio aos 15 anos. No próprio ginásio Júlio de Castilhos, o histórico Julinho, era uma escola de política. E ninguém faz política sem escrever e sem ler. Então, nós já fazíamos um jornalzinho escolar e pretenciosamente dávamos o nome de Chispa, que é o nome traduzido da Iskra, o jornal histórico de Lenin na Rússia czarista. Então, nós tínhamos a nossa Iskra lá no Julinho e a nossa causa. Aos 15 para 16 anos, eu me profissionalizei no jornalismo e na política. Porque em 1952 eu entrei para o jornal do Partidão, velho Partido Comunista, a tribuna, aqui em Porto Alegre. E ali eu juntei o ofício, a vocação política e o jornalismo. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Antes disso, aos 10, o futebol e a política. A política eu já contei pela mão da minha mãe, frequentando as reuniões de uma célula do Partidão aqui em Porto Alegre. E o futebol, uma vocação frustrada, porque o gosto era muito maior do que o talento. E a aplicação é um bom fator, mas não pode ser o único. Então, eu percebi que não tinha para o futebol um talento proporcional à minha paixão. Eu acho que nós temos que avaliar dois fenômenos aí. Um deles objetivo, que é a existência de fatos deploráveis no futebol ou na política ou nos negócios. E outro de natureza subjetiva, mas grandemente desenvolvido, que é a percepção desses fenômenos, influindo nas condutas de todas as pessoas, pela rejeição ou pela adesão. Não vamos esquecer que os desvios de conduta provocam essas duas reações. Os que rejeitam, condenam e combatem, e os que aderem a essas distorções. Ainda que muitas vezes praticando uma linguagem de rejeição e de combate. Há então esses dois fenômenos. Há um processo desagregador, eu estou avaliando isso no nosso processo de tomada de decisões. Isso vale para a política, para a administração, para os negócios. Para a vida toda. O processo de dispersão dos mecanismos decisórios. Isto não é casual. Eu acho que está havendo, no nosso país especialmente, uma dificuldade de conjugar na democracia seus dois elementos essenciais. A representatividade e a governabilidade. Democracia se completa neste binômio. Um deles não basta. Se for só para governar, com eficiência, com clareza, com velocidade e sem democracia, nós já vimos que estas experiências históricas são as piores. Porque em nome da eficiência, você nega a representação, o que no fim compromete a eficiência. Então, como dizia Churchill, a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os demais. Por quê? Porque é difícil tomar decisão. Mas sem a democracia, as decisões se distorcem. Então, na minha avaliação, há um processo de pulverização do sistema decisório. Nossa Constituição foi muito marcada pelo fim do regime militar. Terminou em 85, com a eleição de Tancredo e Sarney. E se passou a se consolidar em 86, com a convocação da Constituinte, que se realizou em 87, 88. Esta marca, digamos que datou a Constituição. Datou. Ela está, a de 88, marcada por aquele momento. Positivo, sim, a marca da redemocratização. E de negativo, este olho do passado. Uma Constituição preocupada com a garantia dos direitos, num grau extremo, nem diria que exagerado, mas descompensado por não ter havido também uma perfeita definição de obrigações e deveres e, sobretudo, uma atualização da máquina pública. As instituições chegaram a Constituinte com propostas não renovadoras, não inovadoras, não restabelecedoras. O nosso sistema eleitoral é o de 46, que não mudou muito em relação a 34, como este não tinha mudado muito em relação lá ao segundo reinado. Uma grande mudança nem sequer se cogitou. Então, o nosso sistema eleitoral está envelhecido, completamente superado. Assim também o Judiciário chegou na Constituinte, através de suas lideranças, olha, restabelecer a característica essencial do Poder Judiciário, sua autonomia e independência, as prerrogativas do magistrado, tudo isto foi feito. Legenda Adriana Zanotto